Sr. Presidente, deputado Anival dos Anjos, que está presidindo a mesa nesse momento, deputados e deputadas, minha fala primeira é de agradecimento, deputado Mansur. Eu queria pedir a V. Exª que aguardasse mais três minutos. Primeiro de agradecimento, nós estamos aqui com 24 deputados e deputadas, isto mostra a coesão, a integração e como o plenário está compacto nas matérias que sejam de interesse dos capixabas e também de interesses da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O país passa por reformas e não é diferente na Assembleia Legislativa. Nós completamos 100 dias de gestão no último dia 12 e eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas que têm prestado a sua solidariedade, têm prestado o seu apoio, têm dado sustentação à mesa diretora para que a gente possa fazer os avanços, fazer as mudanças e, consequentemente, nós possamos melhorar o serviço público oferecido a toda a população do nosso Estado. Essa PEC apresentada pela mesa diretora, ela vem de encontro a esse momento de mudança. Uma PEC que teve 27 assinaturas dos senhores e senhoras deputadas e vai ao encontro do deputado Marcelo Santos desse momento que nós estamos vivendo. Eu quero dizer ao ex-procurador-geral, o doutor Júlio Chamon, que ele tem o nosso respeito, tem o nosso carinho, é um servidor efetivo da Casa, que continuará sem sombra de dúvida ajudando o Parlamento, ajudando os deputados e ajudando o bom funcionamento do serviço público que a Assembleia Legislativa presta a todos os capixabas. Mas após 12 anos chegou um tempo de mudança. As mudanças são necessárias e por isso que eu venho aqui pedir o apoiamento do plenário na aprovação dessa PEC, para que nós possamos fazer essa mudança, fazer essa integração da Procuradoria, do novo procurador que irá assumir, com o doutor Júlio, o ex-procurador, e com toda a Procuradoria que possa estar unidos em um benefício comum, que é atender a Assembleia Legislativa com mais excelência e mais alto gabarito e, consequentemente, atender o bom funcionamento e o serviço público prestado à população capixaba. Por isso, eu quero aqui de público agradecer aos colegas deputados e deputadas por esses 100 dias de governo que têm apoiado incondicionalmente a mesa diretora. Agradecer à Comissão de Justiça, que fez uma extraordinária, para que nós pudéssemos fazer essa extraordinária e votar essa PEC aqui hoje. E agradeço à Comissão de Justiça na pessoa do presidente, deputado Judevão, e na pessoa do deputado Marcelo Santos, que foi o relator da PEC. E agradeço a todos os deputados e deputadas que estão aqui quase 18 horas de uma terça-feira para que nós possamos passar por essa transformação na Procuradoria e melhorar o serviço e o bom andamento da Assembleia Legislativa. O nosso respeito pelos 12 anos que se passaram. O nosso respeito ao ex-procurador dessa Casa, que não será, sem sombra de dúvida, retalhado ou colocado à margem de qualquer situação, que será integrado a esse novo momento, que viverá tanto a Procuradoria quanto a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Por isso, seu presidente, eu venho aqui de público pedir aos deputados e deputadas que votem sim na PEC, para que nós possamos avançá-la para o segundo turno em outro momento e fazer essa mudança esperada e que, se Deus quiser, será uma reoxigenação da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado.